Cadê o papai? Cadê o pai, Luna? Aqui, Luna. Cadê o papai? Chama ele. Chama o pai, Luna. Chama o pai, Luna. Chama ele, Luna. Cadê o papai? Cadê, Thor? Achou! Achou! Cadê, Luna? Chama ele. Luna, chama o papai. Chama o papai. Achou! Cadê ele lá? Achou! Chama, Luna. Chama, Thor. Vai, chama ele, Luna. Chama ele. Achou! Achou! Meu Deus do céu, Jesus! Não deixa eu levantar, não, amor. Cadê o vagabundo? Para, Thor. Pega, Thor.